O produto de hoje é um super lançamento de skincare, eu sei que você como eu também adora o lançamento e é a vitamina C da Príncipe, aqui tem vitamina C e ácido ferúlico, fica aí que eu vou explicar tudinho sobre ele, vem, 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 vem Se você é novo por aqui, o meu nome é Gustavo Sabra, que eu falo sobre skincare, aproveita esse momento que a gente está se conhecendo para se inscrever no canal e se você já é meu amigo aqui, aproveita para deixar o joia ou então ativar o sininho ou os dois de preferência. O produto de hoje é um super lançamento da Príncipe Skincare, que é uma marca que se preocupa em ter preços em média, assim, mais baixos do que a média da concorrência e por isso eles demoram um tempinho para desenvolver os produtos inclusive esse produto aqui, que é a vitamina C deles, eu sei porque eu estive no lançamento virtual, no evento de lançamento e eles explicaram que eles estão desenvolvendo isso há muito tempo, na verdade foi o primeiro produto que eles começaram a desenvolver e finalmente saiu. E eles usam aqui um derivado de vitamina C, que é o sódio, um ascorbio fosfate não é a vitamina C pura, que é o ácido ascórbico, mas ele se converte em vitamina C, tá? Porque a vitamina C pura é um ingrediente, é um ativo muito difícil de estabilizar e como eles queriam trazer com um preço mais legal, com uma textura, com um acabamento mais legal, que não ficasse com um toque oleoso então eles usaram esse derivado, tá? A diferença principal também, gente, que eu explico melhor num vídeo que eu fiz especial sobre vitamina C, que eu vou deixar aqui para você ver, entre derivado, puro ou não, é que existem mais estudos com o ácido ascórbico que é a forma mais pura. Mas o engraçado é que esse daqui tem um outro ingrediente muito interessante também que é o ácido ferúlico, tem 0,5%. Esse ingrediente tem ação anti-inflamatória, ação antioxidante ele ajuda, tem propriedades revitalizantes da pele, é um ingrediente muito legal para usar em conjunto com a vitamina C justamente por isso. E quais são os principais benefícios da vitamina C? Você que já é meu amigo aí, que já acompanha esse canal, é o seguinte, eu considero que a vitamina C ela tem benefícios a imediatos, prazo imediato, médio prazo e longo prazo. O imediato é aquele vício na pele, sabe? Aquela pele assim, que fica levemente iluminada e tal, com aquela aparência de pele mais saudável. A médio prazo, eu acredito que ela ajuda nessa questão das manchas, a clarear as manchas da pele, né? Então deixa a pele aí com um tom mais uniforme. E a longo prazo, que é uma coisa que você só vai notar se você se cuidar sempre, como eu sempre fiz, como eu sempre gosto de fazer aqui desde quando eu era adolescente, eu gosto de me cuidar porque a vitamina C, além de tudo, ela tem uma ação antioxidante. Então é um produto muito legal pra você usar, por exemplo, na rotina da manhã, antes do seu protetor solar. Porque em combinação com o protetor solar, você vai ter aí uma poderosa ferramenta pra que a sua pele se mantenha bonita durante muito mais tempo. Então por isso que todo mundo fala tanto da vitamina C, daqui, que tudo agora tem vitamina C, né? E aí tem outros produtos também, gente. Calma, explora o canal aí porque tem outras ferramentas e produtos legais pra você usar na sua pele. O ácido ferúlico, ele também ajuda a reduzir os efeitos dos radicais livres na pele. A vitamina C também tem essa propriedade, que é o seguinte, esses agentes aí poluentes do nosso dia a dia, exposição solar, radiação solar, tudo isso, né? Ele ajuda a evitar esses efeitos aí também pra ter a sua pele mais preservada, melhor, mais bonita por mais tempo. Ele promete reduzir e uniformizar a pigmentação da pele, clarear manchas escuras, suavizar rugas e linhas finas. Também pode ajudar na questão de olheiras e bolsas. Efeito complementar, diminuir, assim, cravo, espinha, controlar a oleosidade, proporcionar maciez e melhorar o vício da pele. Bom, então você já aprendeu que a vitamina C ajuda a proteger as células da pele dos efeitos dos radicais livres. Aí você entendeu que a vitamina C pode ser algo muito interessante de se usar na sua rotina de skincare. Mas, quando você começa a testar vários produtos com vitamina C, você se depara com a seguinte situação. Como é um produto muito difícil de estabilizar, às vezes ele vem numa solução não muito confortável, numa solução mais oleosa, em óleo, né? Ou então numa solução que tem um cheiro desagradável e tal. Então, a partir de agora eu vou falar a minha experiência de uso com esse produto em específico da Princípia. Primeiro que eu acho muito legal essa mistura de vitamina C com ácido ferúlico. Eu acho que é uma mistura genial pra pele. Ele não tem fragrância nenhuma. Na verdade, tem uma fragrância cosmética, mas é muito leve e sutil, não é nada que me incomode. Mas ele não tem nenhuma fragrância artificial. Ele também tem um acabamento não oleoso, que eu achei super interessante. Muito pelo contrário. Eu acho que a pele, quando você passa, ele tem um efeito... Eu não sei se você já usou alguma coisa com niacinamida, que dá aquele efeito, assim, parece que dá uma contraída. Os poros, eles dão uma... não sei, dá uma coisa, assim, a pele já fica, assim, na hora. Você já vê que ele tem um acabamento realmente super sequinho. É bem líquido, tá? Eu achava até que fosse uma fórmula em gel, mas não. É uma fórmula bem líquida. Até toma cuidado pra não escorrer, assim, na hora de manusear, na hora de pingar. Então, você pode pingar algumas gotas na mão, espalhar, né, no rosto inteiro, em toda essa área que fica exposta ao sol, sempre depois de lavar o rosto e antes do protetor solar, né? Se for de dia, se for à noite, você passa antes do seu hidratante, depois de lavar o rosto. É muito legal você usar uma vez por dia, ou de dia antes do protetor solar, ou duas vezes por dia, né, de manhã antes do protetor solar, à noite antes do seu hidratante facial, antes de dormir também, ele é muito legal. Vai ajudar a sua pele a se proteger melhor. E também tem essa questão de não ter fragrância nenhuma, que eu achei super legal. Tem um sensorial muito gostoso e confortável. Confortável é a palavra mágica que eu sempre falo aqui. São poucos produtos que conseguem realmente, principalmente com vitamina C, ter um acabamento tão agradável e confortável, por um preço que é muito abaixo da média dos preços da maioria das vitaminas C que você encontra aí no mercado. Então, eu achei um produto muito interessante, tá aprovadíssimo. Espero que tenha gostado de mais essa resenha, inclusive para tudo agora. Não, peraí, gente. Gostou do vídeo? Deixa o joinha que você já me ajuda demais. Não esquece de se inscrever nesse canal, tocar o sininho para não perder nada. E corre lá para o Instagram também, porque lá, na hora que chego, eu já posto para você ficar sabendo de todas as novidades do mundo do skincare, tá bom? Muito obrigado você que assistiu até aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho